Você já deve ter ouvido aí na internet que não tem como criar viewports redondas dentro do Revit, não é mesmo? Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você consegue criar uma viewport redonda de maneira nativa sem usar nenhuma gambiarra no seu projeto dentro do Revit. É isso aí, eu sou o Jefferson Sandrins, sou arquiteto, especialista em BIM. O meu objetivo aqui e nas minhas redes sociais é te ajudar a ser muito mais produtivo fazendo seus projetos de arquitetura dentro do Revit. E antes da gente começar, já quero fazer um convite aqui pra você, me segue no arroba Jefferson Sandrins lá no Instagram e aproveita a caixinha de perguntas que eu abro quase todos os dias pra ajudar todos vocês que querem realmente se tornar muito mais produtivo. Lembrando que várias caixinhas dessas eu trago aqui pro YouTube e faço o famoso quadro do Jeff Responde. E vamos lá, hoje eu vou te ensinar como você pode fazer uma viewport redonda dentro do Revit pra usar em todos os seus projetos. Mas antes de eu te mostrar como fazer do jeito certo, eu vou te mostrar como fazer do jeito errado pra que você não erre mais quando você estiver fazendo isso. Então aqui dentro do Revit existe um jeito de fazer que muita gente acaba aí se atropelando e fazendo, tá? Fica redondo igual eu tô aqui pra você. E aí você vai fazer o seguinte, tá? Seguindo esse passo a passo dessa galera. Você vai vir aqui em anotar. Dentro de anotar, eles selecionam aqui uma região, que é uma famosa hachura dentro do Revit. Então se você não sabia, dentro do Revit nós temos regiões e não temos hachuras. Isso aqui é muito legal, porque a região dentro do Revit, ela trabalha de um jeito, ó, mil vezes melhor que as hachuras do Cade. Então você economiza muito tempo, porque o próprio programinha não fica pensando horas e horas e horas e ainda podendo ter um fatal erro igual acontecia lá no AutoCade. Então você selecionaria uma região. Aqui na região eu faria um quadrado em volta daquele meu projeto. E aí eu vou fazer um recorte aqui no meio, pra mostrar somente a parte que eu quero aqui, ó, que seja a parte redonda, a parte circular aqui. Mas antes de eu mostrar aqui de fazer isso, eu seleciono aqui que eu quero umas linhas invisíveis. Já que eu tô fazendo um negócio, eu faço o negócio do jeito certo, né? Vou selecionar aqui, faço o tamanho ali que eu gostaria que recortasse, mudo as linhas aqui também pra ficar todas as linhas invisíveis. Por que que serve a linha invisível, Jefferson? A linha invisível dentro do Revit, ela funciona pra você não ver essa linha. Então é como se não tivesse um final ali na sua hachura. No Cade a gente conseguia mudar ali o perímetro da hachura pra não plotar. Nesse caso aqui a gente seleciona pra não ver, tá? Você pode selecionar, pode fazer tudo. A única coisa é que você não vai visualizar aquelas linhas. E depois você pode mudar se você quiser também. Então aqui, deixo tudo em linhas invisíveis. Tô um ok aqui e olha aqui o que acontece. A minha hachura agora está recortando. Ah, faltou eu selecionar aqui que eu gostaria de colocar uma hachura, não de paver, né? É uma hachura na cor branca. Então branco e deixo aqui. E ele fez o recorte ali do meu projeto. Mas veja o que acontece. As cotas, os elementos de texto e todos os elementos de anotação acabam não sumindo. Porque eu não estou recortando. Eu teria que trazer talvez a minha viewport mais pra perto pra recortar e deixar isso assim. E teria que trabalhar com uma gambiarra. E realmente isso não ficaria legal. Pra depois, quando eu quisesse, né? Vir aqui e adicionar uma nova folha. Vou colocar uma folha A3. Vou pegar aqui a minha planta de introdução copiar 1. Trazer pra cá. E aí, ó. Pronto. Aqui ficou ali a minha viewport. Mas esse aqui é o método que eu não indico, tá? Eu acho que é o jeito errado de se fazer uma viewport assim. Porque você tem que trabalhar com vários elementos. E aí vai a questão. Às vezes, quando você plota essa folha por ter uma região em volta, dá erro no seu PDF. Então, não faça isso, tá? Se você for usar, não faça isso. Faça do jeito certinho que eu vou te mostrar agora. E aí você vai se tornar muito mais produtivo. Vai economizar tempo. E vai conseguir deixar o seu projeto do seu jeito. Mas antes de eu te mostrar, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, ó. Já clica aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa o seu joinha pra compartilhar esse vídeo com todo mundo que tá aqui dentro do YouTube. E também me segue lá no Instagram. Arruba Jefferson Sandrin pra poder mandar as suas dúvidas e receber conteúdos todos os dias que eu posto lá. Então, vamos lá pro jeito certo agora de fazer. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um Ctrl Z, né? Vou vir aqui. Ou vou dar um Ctrl Z aqui pra gente voltar lá onde a gente estava. Então, vai tirar essa região aqui. Eu vou pegar ela e vou excluir ela. E eu vou trabalhar com a minha viewport. Quando eu dou um duplo clique na viewport que eu estou usando, você vai ver que não existe a opção aqui, ó, de círculo. E aí você vai achar que o Jefferson te enganou. Mas não. Eu vou te mostrar agora como que você pode fazer isso. E pra transformar isso aqui num círculo, nós vamos pegar essa opção aqui, ó, de polígono circunscrito, tá? A gente vai selecionar um polígono circunscrito. E nós vamos definir a quantidade de lados que a gente quer pra esse polígono. Não adianta você achar que dá pra fazer um milhão de lados aqui e colocar, por exemplo, 100 lados no meu polígono. O Revit não vai aceitar. Ele vai te dizer que ele tem um limite de 36 lados. Mas, não sei se você sabe, 36 lados é muito próximo de um círculo ali. Não vou dizer um círculo perfeito, mas de um círculo. E já serve pra transformar a sua viewport em uma viewport redonda. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Você vai vir aqui, vai mudar e vai deixar no limite de 36 lados, que é o que o Revit põe. Depois que você fez isso daqui, você chega próximo ali da onde você gostaria de fazer aquele recorte, aquele detalhamento do seu projeto. Eu vou mudar aqui a posição que eu vou fazer aqui e vou trazer o meu círculo pra essa posição. Depois que eu fiz isso, diferentemente do outro que eu podia deixar uma borda, nesse caso, eu vou excluir toda aquela outra borda que a gente tinha da viewport. Senão, não vai funcionar, tá? Então a gente precisa ficar somente com essa daqui. Fiz isso daqui, e agora? Agora é só clicar aqui, ó, e concluir, e o Revit já vai recortar ali pra você. Vai ficar esse monte de pontilhadinho, porque é o final ali das nossas linhas, tá? Então é normal acontecer isso. Mas depois que você clica do lado de fora, já tá tudo recortado. Se alguma coisinha estiver ficando ultrapassando o seu desenho, aí é só você esconder ou excluir aqueles elementos, e aí você tem agora uma viewport totalmente redonda pra colocar no seu projeto. E você pode fazer isso aqui, ó, tanto numa vista, quanto numa planta, ou até mesmo no corte. E aí é muito mais fácil. Você vai voltar aqui nas folhas, clicar com o botão direito, adicionar uma nova folha, selecionar o tipo de folha que você quer, e aí você só vai arrastar aqui a planta que você tava usando. Vou pegar ela aqui, ó, e quando eu trago aqui, ela já vem redonda, já vem com o tamanho certinho. E aí eu te garanto que se você clicar no Ctrl P, ou usar uma impressora pra plotar, dessa maneira você não vai ter erro. Porque não tem nada além daquela viewport. O limite é aquele círculo mesmo. Dali pra fora você não vai ver nada. Claro, aparecem os elementos ali de anotação e tudo mais. Mas ele foi feito pra recortar tudo aquilo ali. Então não tem erro, não tem problema da chura sobrepor, não tem problema da chura explodir. Ou até mesmo se você for exportar pro CAD, tá? Às vezes você exporta pro CAD, aquela chura vira uma lambança lá, e você acaba perdendo o seu desenho. Desse jeito aqui, ó, que eu te mostrei, não tem como errar, tá? Assim você faz todo tipo de viewport redonda que você quiser, e ainda de uma maneira muito mais produtiva. Tá fazendo do jeito certo dentro do Revit, economizando horas de trabalho e um passo a passo muito simples, não é mesmo? Então se você gostou desse vídeo, mais uma vez, já clica aqui embaixo, se cadastra nesse canal, deixa o seu joinha pra espalhar esse conhecimento, ajudar o canal a crescer, e eu trazer cada vez mais conhecimento aqui pra você, e também me segue lá no Instagram, arroba jefferson sandrinho, clica aqui, me segue lá, manda sua dúvida na caixinha de perguntas, que se a sua dúvida for realmente muito boa, eu trago ela aqui pro Jeff Responde depois, pra compartilhar com mais pessoas ainda, tá bom? Espero te ver mais vezes aqui no canal, mais vezes lá no meu perfil do Instagram, e então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, e até a próxima!